Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos fazer exercícios práticos, mas antes vamos àquela resolução marota de alguns exercícios que caíram nas provas da Marinha ou da Aeronáutica. Então, como eu disse antes, essa é a aula de exercícios da aula 4 do curso para iniciantes de Java, onde nós vimos o nosso primeiro programa, que foi o Olá Mundo. Apenas relembrando, o Educandos é a empresa que traz o curso em vídeo exercícios para vocês e ela é um centro de treinamento especializado em concursos militares e concursos públicos. Então, para o seu caso, pequeno gafanhoto, o que mais vai interessar são os cursos do EAGS SIM e do CAPPD. Caso você não saiba maiores detalhes sobre isso, eu falei sobre esses dois segmentos nas três aulas anteriores, se você chegou agora, dá uma olhada nisso. E falei que você pode ser sargento da Aeronáutica ou Cabo da Marinha e trabalhar diretamente com informática. A primeira questão é a seguinte, ele quer que você identifique a opção que contém o valor da variável X, o valor final da variável X, após a execução do trecho de programa, que é esse daqui do lado. E ele te dá algumas informações. A igual a 3, B igual a 2, C igual a 8 e D igual a 7. A gente vai ter que utilizar esses valores aqui do lado para descobrir o valor de X. A dica que eu dou para você é sempre começar pelos operadores relacionais das expressões. Então a gente vai primeiro nos operadores relacionais, depois a gente vai partir para os operadores lógicos. Caso você tenha alguma dificuldade ou algum problema em relação a operadores, você tem que assistir o curso de algoritmo. Então assim, eu só estou te preparando para o que está vindo aí no curso de Java. Então assim, você vai falar assim, ah, mas ele não falou nisso ainda. Eu vou falar mais para frente e você precisa saber tudo isso que eu estou falando aqui. Então, meu querido, dá uma estudada caso você tenha problema com isso. Mas vamos resolver o exercício, vai que a sua ideia clareia aqui. Então vamos começar com os operadores relacionais que eu vou marcar de azul. Então tem aqui, ah, A é maior do que 3, o A está valendo 3 se você olhar aqui. Então, A é maior do que 3? Não, A é igual a 3. Então, falso. O próximo, B é menor do que 5? O B está valendo 2. 2 é menor do que 5. Então, verdadeiro. Tem mais aqui embaixo, ah, operadores relacionais. A é maior ou igual a 2? O A é 3, ele é maior ou igual a 2. Então, verdadeiro. O próximo, C é menor ou igual a 1? O valor de C é 8. C não é menor ou igual a 1? Então, falso. Tem mais 2 ali embaixo. A é igual a 2? No meu caso aqui, o A é igual a 3. Então, falso. O A não é igual a 2. O último, B é menor do que 7? O B está valendo 2. 2 é menor do que 7? Então, verdadeiro. Tranquilinho? Então assim, você vai partir primeiro para os operadores relacionais. A gente já fez todos. Na verdade, você nem precisava fazer todos. Mas como eu estou com tempo aqui para fazer esse exercício, eu vou fazer ele passo a passo para você. Agora, a gente vai partir para os operadores lógicos, que são o E, o OU e o NÃO. E a gente tem que fazer primeiro todos os NÃO. O NÃO, ele inverte o valor. Então, se é falso, não falso, é verdadeiro. Se é verdadeiro, não verdadeiro, é falso. Ele diz o seguinte. Indique a opção que contém o valor final da variável X. Então, eu quero saber qual o valor final de X no algoritmo que está aqui do lado. Sendo que ele me dá os valores de A, de B, de C e de D. O A é 3, o B é 2, o C é 8 e o D é 7. O que a gente vai começar a fazer é começar a trabalhar com os operadores relacionais, que eu vou marcar aqui de azul. Eu tenho os operadores maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente. Todos esses são operadores relacionais. Então, eu tenho que fazer o seguinte. No primeiro aqui, ele está verificando se A é maior que 3. A é maior do que 3? Não. Então, A é igual a 3. Então, isso aqui é falso. B é menor do que 5? B é 2. 2 é menor do que 5? Verdadeiro. A é maior ou igual a 2? O A está com 3. 3 é maior ou igual a 2? Então, verdadeiro. C é menor ou igual a 1? Não. C é 8. 8 é maior do que 1? Então, isso aqui é falso também. O próximo. A é igual a 2? O A é igual a 3. Então, ele não é igual a 2. Então, falso. E por último, B é menor do que 7? B é 2. 2 é menor do que 7? Verdadeiro. Tranquilinho? Até aí tudo bem, né? Caso você tenha algum problema em relação a operadores, volta na aula de algoritmo. A gente vai partir agora para os operadores lógicos, que são o E, o OU, o OU exclusivo e o NÃO. No caso aqui, eu tenho o E e o OU e tenho o NÃO. Eu vou começar por todos os NÃO. O operador NÃO, ele faz a inversão do valor lógico. Então, eu vou marcar de verde aqui. Eu tenho um NÃO, tenho dois operadores NÃO. Eles vão inverter o valor que está logo após ele. Então, eu tenho aqui, NÃO falso vai ser verdadeiro. NÃO verdadeiro vai ser falso. Não tenho mais nenhum NÃO. Está finalizada aqui a minha operação. A partir de agora, eu vou para o E e para o OU. No primeiro caso aqui, eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, vou botar de uma outra cor aqui, vai dar falso. O resultado está em amarelo. No segundo caso aqui, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Também fiz de amarelo. Por último aqui, falso ou verdadeiro, também vai dar verdadeiro. Já fizemos aqui todos os operadores lógicos e todos os operadores relacionais. Agora, é só partir para o braço. É só saber qual X vai ser resolvido daqui. Então, o que eu tenho é o seguinte. Se eu tenho esse SE e isso é falso, eu não vou executar o ENTÃO. Eu vou para o SINÃO. Então, isso daqui sendo falso, esse SE resultou aqui em amarelo, falso. Então, esse SE aqui, ele vai dar falso. Então, eu não vou executar o X recebe 10, vou partir para o SINÃO. Porque eu tenho um outro SE. Nós vamos ver aqui qual que ele vai executar. Esse daqui deu o verdadeiro. Então, ele vai executar o ENTÃO. Ele vai ignorar o SINÃO. Então, a gente fez essa parte daqui de baixo totalmente sem necessidade. Essa parte de baixo, ela não vai ser executada. O comando que vai ser executado é exatamente esse que eu vou marcar aqui. X recebe A mais D dividido por 2. Então, o meu X vai receber A, que é 3, mais D, que é 7. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo isso rapidamente, eu tenho X, que vai valer 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. Resposta final, letra B. Você viu como isso é simples? Então, assim, é só você se controlar. É só você verificar o que está acontecendo e mandar ver o que você vai conseguir. Então, essa questão aqui, ela é difícil? Não, ela é simples. Ela caiu na aeronáutica. Você pode virar um sargento da aeronáutica resolvendo questões como essas. Ainda não sabe como? No final desse vídeo, eu falo de novo pra você, meu pequeno gafanhoto. E por falar em expressão, eu trouxe outra questão aqui que caiu na aeronáutica. Ele diz o seguinte. Indique a alternativa que tem a representação da forma de expressão aritmética abaixo. Então, a expressão está aqui e eu quero representar ela. Matematicamente, ficaria assim, ó. 5 ao quadrado dividido por 32 menos 13. Tudo isso mais 8.2, certo? Essa é a expressão que eu quero representar. O z é igual a isso aqui. Como é que eu vou representar isso em algoritmo? Pra representar isso em algoritmo, eu vou fazer o z recebe. Então, é uma setinha. Eu tenho que fazer 5 ao quadrado. 5 ao quadrado eu posso fazer de duas maneiras. Ou 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Ou 5 circunflexo 2, que é 5 ao quadrado. Ou eu posso transformar esse circunflexo numa setinha pra cima. Tanto faz. Qualquer uma delas vai servir. Eu tenho isso dividido por 32 menos 13. Então, basicamente, se eu deixar assim, dessa maneira, eu vou ter problemas com ordens de precedência. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar as duas entre parênteses. Como eu quero isso tudo mais 8,2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar tudo isso dentro de um outro parênteses. E, por fim, eu faço a soma disso tudo por 8,2. A opção que tem essa resposta é a letra D. Cara, você nunca pensou que ia ser tão simples entrar pra marinha ou entrar pra aeronáutica, não é mesmo? Então, assim, eu não tô selecionando só exercícios simples, não. Tem vários exercícios na marinha e na aeronáutica. Você vai entrar em contato com a galera do Educandos. Eles vão te dar algumas provas pra você poder dar uma olhada. E você, pequeno jovem, você que tem entre 17 e 25 anos, você pode entrar nas Forças Armadas. E você não vai ficar carregando peso, ficando na arma, na chuva. Você vai ser oficial da marinha ou da aeronáutica e trabalhar com computação. Isso é sensacional. E por falar em sensacional, nessa aula a gente fez o Olá Mundo. E eu prometi pra você no início da aula. Vamos ter parte prática? Vamos ter parte prática. Então, abre aí teu NetBeans, que tem coisa nova pra eu mostrar pra você. Abre aí teu NetBeans. Há um jeito de abrir no teu sistema. Se você tem Windows, se você tem Linux, você sabe utilizar um sistema. Então, vamos lá. Abri o NetBeans e nós vamos criar um projeto novo aqui. Esse projeto novo, a gente cria, como você assistiu a aula agora, na segunda-feira, clicando no botãozinho amarelo. Novo projeto. Então, nós vamos criar um projeto Java. Aplicação Java, que é o que já vem marcado. Próximo. Vamos colocar aqui o nome do projeto. Vou chamar aqui de Hora do Sistema. Lembrando, durante essa aula você viu, as primeiras letras maiúsculas indicam nomes de classe. Nós vamos manter a Criar Classe Principal marcada, pra gente poder ter o Public Static Void Man, finalizar. Ele já vai criar a minha classe principal com o código necessário pra isso. Você pode apagar esse código aqui, mas nós vamos deixar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. O que eu quero fazer é um programa pra mostrar data e hora atuais do sistema. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho uma classe específica do Java, chamada Date. Então, eu tenho o Date. Eu vou ter a minha data, igual... Eu vou botar NewDate. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí você vai ver que o Java vai dar um erro. O NetBeans, na verdade, deu um erro. Ele diz que não reconhece a palavra Date. Mas se você clicar aqui na lampadazinha, só clicar, ele tem lá. Adicionar importação pra Java.util.date, que é basicamente a classe que eu preciso. É a biblioteca pra tratamento de data. Cuidado pra você não clicar em Java.sql.date, que é o tratamento de data pra banco de dados. No caso aqui, eu quero Java.util.date. A gente vai ver maiores detalhes sobre importação de biblioteca na semana que vem, na aula de segunda-feira. Clicando aqui, ó, você percebe que ele adicionou essa linha. Import java.util.date. E agora, eu não tenho mais nenhum erro. Basicamente, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Quando eu uso a palavra New, eu utilizando a palavra New, eu estou criando um novo objeto. Aprende isso logo, porque mais pra frente você vai ouvir muito eu falar sobre isso. Então, você vai botar Date. Bota o nome que você quiser. Eu botei de data. Posso chamar, por exemplo, de relógio. Vou chamar de relógio, que é melhor. Então, relógio é o meu objeto. Como é que eu sei que relógio é um objeto? Tem uma palavra New logo depois dele. O que eu posso fazer agora é o seguinte. Vamos escrever na tela. Já ensinei na aula. Salt. E aperta a tecla Tab. Sem apertar espaço. Tab. Ele já preencheu. Eu vou escrever. A hora do sistema é... E vou fazer um outro Salt aqui. Outro System Out. E vou colocar... Tiro as aspas, querido. Deixa assim, ó. E bota relógio. Sem acento, por favor. Ponto. Bota um ponto. A gente vai ter um método. Falei sobre método nessa aula também. Você vai botar um método. Começa com letra minúscula. ToString. Tá vendo aqui, ó. O NetBean já facilita pra você. Converte. Ele tem a explicação ainda, ó. Converte esse objeto data para uma string. Que é o que eu quero. Dá Enter. Já selecionei. Já foi. E aí, meu querido. É só usar o seu dedo mágico e apertar Play. Olha só o que vai acontecer. A hora do sistema é... Estou gravando esse vídeo no dia 4 de março, às 7 horas da manhã. Pois é. E você achando aí que eu tô dormindo às 6 horas da manhã. Tô desde as 6 gravando. Então, tá aí. Tá à prova de que eu tô trabalhando cedo. E aí, gostou? O curso em vídeo de exercícios é exatamente pra isso. Pra mostrar coisas que eu não mostrei durante a aula. E pra fazer alguns exercícios um pouco mais complicadinhos. Por exemplo, agora eu vou deixar um desafio pra você, pequeno gafanhoto. Que é fazer esses outros dois programas. Você vai pesquisar na internet, vai ver como é que funciona. Se por acaso você não entender, não tem problema. É um desafio que eu tô fazendo pra você. Percebe aqui do lado esquerdo que magicamente surgiram dois projetos. Eu criei e tô deixando escondido de você. Pra você não poder confiar. Esse aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte. Vou dar Play. Seleciona aqui, ó. Clicou aqui. Aperta o Play. E ele vai mostrar, ó. Seu sistema está em português. Cara, eu consegui pegar o idioma do sistema operacional usando o Java. Vai dizer que essa linguagem não é poderosinha aí pra você. Faz mais coisa que muitas outras aí. E o último. Ele vai pegar a resolução da minha tela. Então, eu vou apertar Play. A sua tela está em resolução 1280-720. Que é a resolução padrão 720p. Que é aquela que a gente usa no curso em vídeo. Aquela resolução marota pra você poder ver até na sua TV gigante. 720p com 60 quadros por segundo. É só o curso em vídeo que traz isso pra você. Quantos cursos você conhece na internet aí que trazem uma qualidade de 720p com 60 quadros por segundo? É o curso mais fluido que você conhece. Você consegue ver minha feiura em todos os detalhes. Então é isso, meu pequeno gafanhoto. Esses são os dois desafios que eu trouxe pra você. Ficou confuso? Não entendeu direito? Vai lá no curso em vídeo. Ó, cursoemvideo.com Lá você vai ter todos os pacotes. Inclusive, o pacote de exercício da aula 04. Onde tem a resposta desses dois exercícios. Então, meu querido. Pesquisa antes. Tenta fazer o seu. Não adianta você querer copiar. Porque é o seguinte. Senão você vai virar leitor de programa. Leitor de programa. Ninguém tá precisando de quem sabe ler programa. Tá precisando de quem sabe fazer. Então, pesquisa aí na internet. A resposta não tá difícil de encontrar. Pesquisa e tenta fazer esse exercício igualzinho eu fiz aqui. E pra finalizar, como sempre. Tá com dúvida? Tá com dúvida em relação ao concurso da marinha ou da aeronáutica? Você pode falar com a galera do Educandos. Pra fazer isso, você pode acessar o site. O site tem muita coisa lá. Mas se você tiver uma dúvida pontual. Ou quiser simplesmente agradecer pelos exercícios. Entre em contato com os caras. E você já deve saber o e-mail de cor. Se não sabe, vou mostrar mais uma vez. Manda um e-mail pra fale. Arroba sistemaeducandos.com.br Lá, os caras vão te ajudar. Com certeza. Eles vão responder tua pergunta. Pode ser que demore um pouquinho. Porque a avalanche de gafanhotos é gigante. É uma galera que tá conversando direto lá com a galera do Educandos. Tá bem legal essa interatividade com vocês. Com os caras. Continua perguntando, cara. Quer saber mais detalhes? Vai lá. Fala com os caras. Eles vão poder te ajudar. Mais do que eu, inclusive. Então, meus queridos. Esse é o e-mail. fale.arroba.sistemaeducandos.com.br Bota na tua lista de favoritos de e-mail. Manda uma mensagem pros caras. Que eles estão preparados lá pra te atender. E é isso, meus queridos. A partir de agora, ficamos por aqui. Na próxima semana. Segunda-feira tem aula. E quarta-feira tem exercícios. E normalmente, na sexta-feira ou no sábado. Tem o Curso em Vídeo Responde. Então, galera. A gente tá criando muito conteúdo, cara. Conteúdo como o Curso em Vídeo nunca criou. O que eu preciso é que vocês continuem. Curtindo. Compartilhando. Mostrando pros amigos. Então, assim. Esse tipo de coisa é valiosa pra mim. Esse tipo de coisa é valiosa pro canal. Não deixem o canal cair no esquecimento. Ah, eu não entendi direito a primeira aula. Não vou fazer mais. E aí vai embora. Não. Assina o canal. Curte as aulas. Persista, pequeno gafanhoto. Nada nessa vida é fácil. E você aí achando que aprender Java ia ser fácil. Não é fácil. Eu vou sempre trazer desafios aqui pra vocês. E você tem total capacidade. Eu acredito em você. Eu confio em você. Eu tô falando olhando pra você. Eu confio em você. Você vai aprender Java. Vai aprender mesmo. É isso aí, meu querido. Segunda-feira a gente se vê. Quarta-feira se vê de novo. Sexta-feira. Eu tô te vendo mais do que a tua própria família. Um forte abraço. Estuda, meu querido. Boas práticas. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.